Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo porque você tem dúvidas sobre o Sinatagotas, você quer saber se ele é bom, se funciona, se você vai conseguir realmente rejuvenescer, ter firmeza na pele, elasticidade, acabar com as rugas, linhas de expressões que estão fixas no seu rosto de forma natural, com produto natural, usando em casa, sem efeitos colaterais, se realmente é bom, se funciona, se vale a pena. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou tirar suas principais dúvidas sobre o Sinatagotas. Vou te contar como que eu conheci e fazer também um grande alerta sobre ele. Me acompanha aqui nesse vídeo. O alerta eu vou deixar também aqui, gente, pra você, que eu sei que tem gente que é apressado, assiste o vídeo, né, não inteiro. Então, pra evitar que você caia em golpe, em cilada, eu vi relato de pessoas, né, que relatando aí na internet, que compraram por link de WhatsApp, não receberam produto. A gente sabe dos famosos golpes de WhatsApp, mas ainda assim tem pessoas que infelizmente caem. Então, por isso que eu tô fazendo alerta. O Sinatagotas original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também afixado no primeiro comentário o site oficial do fabricante, que é o mesmo que eu faço a compra do meu Sinatagotas. Chega direitinho aqui na minha casa todos os meses, certinho, com segurança. Tem acesso a suporte, garantia. Ele não pode ser vendido na americanas.com, LX, Mercado Livre, Amazon. Fique muito atento aonde você vai fazer a compra. Esse era um grande alerta, né, pra evitar que você até, além de perder dinheiro, dados bancários, pessoais, enfim, inúmeros problemas, o pior de tudo seria receber alguma coisa na sua casa que não seja o original, né? Porque assim a gente pode comprometer a nossa saúde. Então, feito esse alerta, vamos lá pro vídeo. Pra te contar tudo sobre o Sinatagotas, como que eu descobri. Foi indicação de uma amiga minha. Eu aqui, beirão dos meus 36 anos, né, buscando formas, meios de rejuvenescer de forma natural, com produtos naturais. Tenho certo receio de fazer aplicação de butox, ácido hialurônico. Vou fazer uma hora, mas ainda não agora, porque os melhoros da minha cidade têm custo elevado. Não vou no baratinho, porque eu tenho receio de perder a originalidade. Tenho receio de perder as minhas fisionomias naturais. Ficar parecendo uma outra pessoa artificial. Eu gosto do meu rosto natural. Eu só quero realmente me manter, né? Fazer uma regeneração da pele, tendo mais firmeza e elasticidade, né? Tendo menos linhas de expressões fixas, as famosas rugas. Mas eu quero manter meu rosto natural. Não quero ficar nada exagerada. Então, resolvi testar o Sinatagotas, como indicação da minha amiga. Testei, tô gostando muito. Os principais benefícios que eu percebi foi hidratação no meu rosto. Logo nas primeiras semanas, você consegue perceber hidratação. Gente, clareamento de manchas. Ele uniformiza a pele, né? A gente tem os poros naturais da pele. Mas ele tem esse poder firmador, clareador, uniformizador da pele. E também fiquei mais inclinada, né? Pra comprar ele, testar. Porque eu percebi, gente. E eu pesquisei direitinho. O Sinatagotas é atualmente, oficialmente, o produto natural mais potente que existe no mercado. Porque a fórmula dele, a composição dele é ultra concentrada. E os ativos que ele tem na composição, só ele tem na mesma concentração. Na composição do Sinatagotas, a gente encontra o ácido alerônico, o transresveratrol americano original, o palmitato de retinol e um blend de vitaminas B3. Esses quatro compostos aí, pode crer, que são naturais. E é tudo que a gente precisa pra ter a pele realmente mais firme e regenerada. Com elasticidade, jovialidade. E também fazendo prevenção do envelhecimento precoce. A forma de uso recomendada é sublingual. Esse tipo de aplicação é maravilhosa. É uma tecnologia americana. É muito poderosa porque embaixo da nossa língua é super vascularizada. Então faz com que o composto do Sinatagotas entre na nossa corrente sanguínea rapidamente. Promovendo assim rápidos efeitos, né? E também potencializando a absorção. Porque nada vai se perdendo no processo digestivo. Não é um encapsulado que você vai ingerir, esperar lá o processo digestivo ser feito. Pra poder ter absorção. E boa parte sempre se perde no processo digestivo. Então, toda absorção do Sinatagotas já é feita diretamente pela nossa boca. E a recomendação de uso do Sinatagotas são de 12 gotas diárias. Uma vez só ao dia. Eu sempre faço na parte da noite. Mas você pode optar aí de manhã ou à tarde. Eu faço à noite porque durante o sono é quando a gente regenera, né? Naturalmente o nosso corpo. A gente vai fazendo a reposição natural de tudo que a gente perde ao longo do dia. Então eu faço já essa contribuição aí durante o sono. Com o Sinatagotas 12 gotinhas. Sempre antes de dormir. Os especialistas dizem pra gente usar prioritariamente sempre embaixo da nossa boca. Não misturar com líquido nenhum. Pra não diminuir a eficácia do produto. E eles também recomendam que a gente faça um tratamento com o Sinatagotas de pelo menos de 3 a 5 meses. Como é um suplemento 100% natural. Que não tem efeitos colaterais. A gente precisa fazer uso dele, né? É um tratamento de rejuvenescimento. A gente precisa fazer uso dele por pelo menos mais meses. No mínimo 3 meses. Pra ver resultados mais consistentes. Não é um milagre. Não vai acontecer do dia pra noite. Você consegue perceber benefícios nas primeiras semanas de uso. Mas pra ter resultados mais consistentes. Mais visíveis, né? O ideal é que se faça o uso dele a longo prazo. O Sinatagotas, ele age nessa reposição do nosso corpo. De tudo que a gente produz naturalmente. De dentro pra fora. Atuando nas células da nossa pele. Repondo tudo que a gente perdeu dentro da nossa célula. Regenerando as mais velhas, né? Produzindo células novas aí. Mais jovens. Gente, o produto é 100% natural. O Sinatagotas, ele é 100% natural. Mas ainda assim, ingestantes e lactantes. Lembrando que sempre precisam consultar o médico, né? Pra fazer a ingestão de qualquer suplemento. Mesmo que os naturais. O Sinatagotas, ele tem a aprovação da Anvisa. Também tem 90 dias de garantia. Que cobre a gente pelo tempo mínimo, né? Dos 3 meses. Com a cobertura dessa garantia. Se você achar que não é pra você. Você pode ir lá no suporte dele. Pedir o reembolso. Que eles são sérios de devolver sem a menor burocracia. Também tem frete grátis pra todo o Brasil. E se você quiser conferir depoimentos. Pode clicar aqui no site oficial. Que lá tem inúmeros depoimentos de pessoas. Que fazem uso do Sinatagotas. Fotos antes e depois. Eu não boto nada aqui por causa de direitos autorais. Mas lá você consegue conferir. E se você tá assistindo o meu vídeo aí. E faz uso do Sinatagotas. Compartilha comigo. Deixa aqui nos comentários o seu relato. O que você tá achando sobre ele. Se chegou direitinho na sua casa. Se por um acaso. Deus que me livre. Você caiu em algum golpe. Eu fico sabendo dos golpes assim. Quando as pessoas comentam. Então. Eu realmente espero ter te ajudado. Com esse vídeo. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.